Tua luz é como um sol que ilumina meu caminho Tua vida é como um rio, vai seguindo o seu destino Nem a escuridão da noite te impede de amanhecer Nem as pedras no caminho represam o teu poder Deve-se a tua força irradia Quem te viu e quem te vê nessa euforia Não imagina quem te deu esta alegria Foi o Cristo que entrou na tua vida Deve-se a tua força irradia Quem te viu e quem te vê nessa euforia Não imagina quem te deu esta alegria Foi o Cristo que entrou na tua vida Tua luz é como um sol que ilumina meu caminho Tua vida é como um rio, vai seguindo o seu destino Nem a escuridão da noite te impede de amanhecer Nem as pedras no caminho represam o teu poder Teme-se a tua força irradia Quem te viu e quem te vê nessa euforia Não imagina quem te deu esta alegria Foi o Cristo que entrou na nossa vida Foi o Cristo que entrou na nossa vida Teme-se a tua força irradia Quem te viu e quem te vê nessa euforia Não imagina quem te deu esta alegria Foi o Cristo que entrou na nossa vida 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 O que é isso?